e deixe seu like para fortalecer o canal se inscreva no canal e fazer parte da família meu manejo bom dia boa tarde boa noite rapaziada olha aí olha aí ó o brabo chegou ele mesmo vermifugo rapaziada mimicóbit aves esse é top demais rapaziada uso e recomendo é um pouco caro mas é ótimo vermifugo rapaziada você pode adicionar ele aí de quatro a cinco gotas um bebedouro de 50 ml para colheiro tisio canário deu rapaziada e trinca ferro ou pode botar dez gotas no bebedouro de 100 ml para tisio colheiro canário e trinca ferro qualquer pássaro rapaziada que manda o bebedouro para cada quantidade de água né se tem uma sabial merro de 100 ml é ótimo isso aí as indicações né todo mundo conhece é a fórmula o remédio é esse aqui ó ele ia 12 ml vermifugo me bem convete aves líquido oral uso veterinário a gente antes de usar para você editar então é isso aí rapaziada ó aí ó tá vendo só seguir a medicamento wünx você tá escrito aqui a boa e também tem papel da boa e envolta bem fácil muito muito fácil de utilizar vem 12 ml do produto entendeu rapaziada virmifugo top 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 facilmente de usar e qualquer um pode usar, como que eu utilizo o passarinho fez a muda 30 dias após a muda que ele terminou a muda hoje daqui a 30 dias, mês que vem eu conto vou lá e utilizo durante 3 dias ou 5 dias entendeu? aí deixa um descanso de 10 a 15 dias rapaziada descansou? deixa seu like, fortalecer, vem fazer parte do canal, meu manejo, se inscreva no canal ative o sininho de notificação rapaziada tamo junto então, descansou? aí eu vou aplico vitamina complexo vitamínico a vitrine ou vitagold potenciado e aí de acordo com a boa depois descanso, mais 15 ou 10 dias e venho com cálcio após esse processo do cálcio acabou, acabou tchau e benção rapaziada e aí é só alegria boa alimentação pra ave né fruta, legume descanso e o passarinho vem mostrar o que é rapaziada então é isso aí espero que você tenha gostado videozinho pequeno curto sobre medicação do vermifugo tem uns amigos que ficam me pedindo aí como vermifugar qual o melhor remédio eu utilizo a vitrine vermifugo porém esse aqui eu utilizei ano passado este ano e eu vi ótimo resultado melhor que o avitrine é um pouco mais caro mas vale muito a pena então é isso aí rapaziada grave esse nome remédio top não tô ganhando nada pra fazer propaganda da marca porém é uma marca muito boa eu gostei e recomendo valeu tamo junto forte abraço até a próxima curta o canal comente tire suas dúvidas compartilhe com os amigos com a família no whatsapp vamos que vamos e é isso aí rapaziada não souber sabe de alguém que não sabe como vermifugar um pássaro pra não sei vermifugar e tal pra ensinar o amigo é isso aí só compartilhar valeu curte o vídeo deixe seu like e é nóis até a próxima e é isso aí